Este é um dos jogos mais aguardados da temporada. Não é um confronto próprio para, eu diria, cardíacos. É mais uma edição de um conflito histórico que opõe duas equipas cuja rivalidade parece interminável. Aliás, por mais vezes que estas formações se encontrem, a intensidade com que os adeptos vivem cada partida, nunca, mas mesmo nunca, esmurece. Mais verde do que isto é impossível. No final, essa é a cor do Palmeiras. O Palmeiras O Palmeiras E começa a partida. Dudu Lucas Lima Muita raça neste lance. Wagner procura alguém mais adiante e vai fazer um passo comprido lá para a frente. Passo longo lá para a frente. Lucas Lima Ganhou no peito físico e ficou com a bola. Excelente entrada do carrinho. Felipe Melo. Felipe Melo. O Palmeiras está a conseguir muita posse de bola neste início de jogo, mas ainda não criou perigo. Tenta abrir uma brecha para a defesa. Wagner. E sai um passo longo lá para a frente. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. Faça bonito. E é travado em falta. Pode estar em sarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Estava lá para rechaçar o perigo. Hoje em dia há pouco espaço no futebol moderno para avançados que já sabem atacar. Esta ajuda defensiva é muito importante para equilibrar a equipa. O guardiante respira no alívio. Olha, aqui tem o mérito de conseguir finalizar-se foi a pressão. Mas muito dificilmente queria causar mais perigo. Parece um pacto de não agressão. Ninguém se chega às áreas. Boa jogada encostada ao flanco esquerdo. Tenta isolar o colega. E a bola vai para diante. Wagner Lund. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Filipe Mello. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Wagner. Wagner, lá ficou a bola. Tenta colocar nas costas. Podem alçar o contra-ataque. Excelente sequência de passos. Leva a bola para junto da linha de fundo. Ui, mas que perigo. Bom corte a afastar o perigo. Filipe Mello. Tenta colocar diretamente na zona de perigo. Arranca com a bola nos pés. Olha o tiro. Nota máxima para o guardião neste lance. É uma defesa de grande qualidade. Um avançado para a segunda vantagem. Uma vida de guardados. Posicionou-se de forma perfeita para o fone. É um carrilho com muita classe em categoria. Repito o árbitro assinado ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para o mercilha descansa. E temos aqui o resultado em branco ao intervalo. Essas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao gol. Existem várias formas de controlar o jogo. Neste, está-se a destacar a qualidade defensiva de uma equipe. Está a 0-0 e tudo em aberto para desistir do jogo no segundo tempo. E o jogo já foi retomado para o segundo, os 45 minutos. O Palmeiras manteve um ritmo muito forte. Mas simplesmente não conseguiu finalizar com a qualidade. Se conseguirem trazer para a segunda parte desta mesma ligação rápida de setores. Também a mesma intensidade do jogo. O gol vai aparecer. Filipe Melo procura distribuir mais na frente. Joga mais para a frente. Há falta na esplança. Parece que o barco só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Lança interrompido. O árbitro assinala a falta. Filipe Melo. 0 a 0 e não parece que vai mudar. Joga neste airo para as costas das defesas. Percura alguém para colocar a bola. Felipe Melo. Não consegue desviar para o bolo. O resultado está totalmente em aberto. O jogo estende-se mais para diante. Soltou-se dos adversários. O Palmeira conseguiu recuperar da situação de desvantagem numérica neste contra-ataque. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional do jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou a jogada incrível. Dudu. Lucas Lima. Lucas Lima. E tenta jogar comprido. Futebol muito mastigado na zona mais recuada. Neste momento falta salve a esta equipa. Faz uma entrada à margem da lei. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. O Santos comprar a bola. A bola chegou até ele. Vai matar. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. O jogo mais pensado. Com menos riscos. Passa muito perigoso. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Vira o jogo mais à esquerda. Pode partir na direção da beleza. Sai com a bola cruzada para a área. Olha a oportunidade. Direquinha às mãos da guarda-ataque. É, mas este arremate sai à figura. Esperava-se muito mais no arremate daquele jogo. Dudu. Agora é jogo direto. Tem de meter a bola na área. Já falta pouco tempo. Passa muito perigoso. Lucas Lima. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. O árbitro dá por determinada partida. Esportas-lança de amazãs equipos estiveram em dia não neste jogo. Nenhum deles iram de outra maneira de atrapassar a defesa. Fim do jogo. Leitura a fases desta partida. O derby é isto mesmo. Em sonhos fortes, em certeza, nunca se sabe o resultado. São sempre jogos com um ambiente digno de uma final. Desta feita, não tivemos um vencedor. Mas não faltou o grande ambiente. Antes de deixarmos este estádio, tempo ainda para agradecer ao Luís a sua análise ao jogo desta noite. Mal posso esperar pelo próximo jogo, Pedro. E a sua análise ao Luís